Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, como vocês devem saber, o Subway Surfers ainda não tá passando em HD na maioria dos aparelhos Android. Vamos contar uma velha história. Lá atrás eu fiz dois vídeos, primeiro comentando, pessoal sempre pedindo, Rodrigo, pede praquilo, fazer o Subway em HD, pede pra eles transformarem o game em HD, não tá HD no meu. O que eu fiz? Eu fui lá, mandei e-mail praquilo, eles falaram, ah, me mostra como que tá o game então. Fui lá, fiz um vídeo dedicado mostrando o S5 e o S6, fazendo um comparativo passo a passo, todo trabalhado, bonitinho, da hora o vídeo. Mostrei pra vocês, vocês até gostaram, mas não foi a quantidade esperada, tá? Era pra eu ter muito mais like naquele vídeo, do comparativo. Eu merecia muito mais compartilhamento daquele vídeo, da parte de vocês, porque, cara, sempre que vocês me pedem, eu mando e-mail praquilo. Vocês pedem ajuda, eu vou lá e ajudo. Aí quando eu faço um vídeo super bacana, dedicado aos Subway Surfers, pra gente, a comunidade que tem Android, iOS, Windows Phone, receber o game em HD, poucas pessoas deram visualização pra aquele vídeo, poucas pessoas deram like, poucas pessoas compartilharam. Mas, a grande maioria vem nos meus vídeos e vem me cobrar. Aí eu fiquei quieto, deixei quieto, falei, não, beleza, ok. Mandei o e-mail praquilo, do mesmo jeito, mesmo tendo pouca visualização, que eu não merecia. O game do Subway merecia muito mais visualizações naquele vídeo, porque eu não conheço ninguém que ajuda tanta gente do Subway Surfers, quanto eu ajudo com o meu canal. Do mesmo jeito, dependente de eu estar levando o canal sem placa de captura, incentivando os canais pequenos, divulgando os caras, fazendo outros gameplays, eu sempre dou uma atenção especial pra quem me pede de Subway Surfers ou qualquer outro jogo. Vocês podem perguntar nos comentários, se alguém tiver me desmentindo aí, eu vou até bloquear, porque eu passo meu WhatsApp, eu sempre respondo, e aonde eu posso ajudar, eu sempre ajudo. Aí quando eu faço um vídeo bacana pra comunidade que é gigante do Subway Surfers, o pessoal não me ajuda, o pessoal não compartilha, não dá o like no vídeo. Mas mesmo assim eu insisti e mandei praquilo. Foi lá, mostrei, os caras falaram, ó, bacana, bacana, olha a quantidade de views que ele teve, quantidade de likes. Ah, então, mas esse erro aí é por causa disso, 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 ok. Deram uma resposta plausível pro erro, porém, eu peguei e dei uma contra-resposta. Eu só falei, olha, o meu canal é um canal que tem um foco bem grande no Subway Surfers, a gente tem uma comunidade bem grande, bem bacana, e a galera queria realmente que vocês dessem um jeito de todo mundo poder ter o Subway Surfers em HD, no Windows, no iOS e no Android. Aí eu peguei e fiz o vídeo, eu quero Subway Surfers em HD. Mandei pro pessoal, expliquei, tudo bonitinho, pro pessoal compartilhar o vídeo, pra dar, é, soltar ele no Facebook, soltar no Instagram, compartilhar nos grupos do WhatsApp, pra gente receber a maior quantidade de views e likes e compartilhamentos naquele vídeo. Porque eu ia pegar aquele vídeo, ia jogar praquilo e falar, olha aquilo, a quantidade de pessoas que tem o Subway Surfers que não tá rodando em HD. E o que que eu recebi? Pô, tu tapa na cara. Eu fui lá, não recebi nem mil views naquele vídeo, cara. Aquele vídeo merecia pelo menos 100 mil views e pelo menos mil likes. Eu não recebi nada. Eu recebi, cara, 500 views e, sei lá, 50 likes. Pra quantidade de público que eu tenho de Subway Surfers. Eu tinha, na época, tipo, 15 mil inscritos de Subway Surfers pra eu receber 500 views num vídeo que, cara, que quase todo mundo não tem o game em HD e é uma coisa pra ajudar todo mundo. Então, meu, eu tô fazendo esse vídeo de novo, pedindo pra vocês. O link vai tá aqui embaixo nas descrições. Eu peço pra vocês, compartilha esse vídeo, galera. Compartilha, passa no Face, arrasta ele no grupo do WhatsApp, manda, marca as pessoas no Instagram. Eu não tô precisando que vocês peçam pra se inscrever no meu canal. Eu não quero que quem não gosta do meu conteúdo se inscreva. Eu só quero que vocês passem o vídeo pra frente. Pra quem joga Subway Surfers, quem joga, poder ver aquele vídeo, dar um like e compartilhar pra aumentar a visualização dele e a quantidade de likes dele. Pra eu poder falar com aquilo. Então, se você que tá vendo esse vídeo, veio por alguma pessoa e você não gosta do meu conteúdo, tudo bem, cara. Não precisa se inscrever. Só olha esse vídeo aqui que tá nas descrições só pra você ajudar a comunidade do Subway Surfers. Cara, eu só tô pedindo pra vocês ajudar. Vocês mesmos. É pra gente se ajudar, pra comunidade do Subway Surfers se ajudar. E a gente conseguir uma gama bem massa nesse vídeo. E eu, então, poder mandar pra aquilo. Pra gente poder, então, conseguir o Subway Surfers em HD pra todo mundo. Já pensou que massa, cara. Já era pra gente tá com essa versão. Mas o pessoal só reclama, mas não compartilha. Como que eu vou ajudar, galera? Eu não tenho 3, 4 milhões de inscritos pra eu fazer um vídeo esporádico e, tipo, sem ninguém me olhar o vídeo fazer um bom no YouTube. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Eu tô chegando a 20 mil, cara. 20 mil não é nada. Tipo, tá, é bastante gente. 20 mil. Mas, em comparação a hoje em dia, não é nada. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo das descrições. Não quero, não quero que vocês compartilhem esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Clica nesse vídeo das descrições onde eu quero Subway em HD e compartilha esse vídeo. Dá like nesse vídeo. Indica esse vídeo pro pessoal ver. explica que esse vídeo é, na verdade, como se fosse uma petição pra todo mundo conseguir o Subway Surfers em HD. É o vídeo que eu vou dar de contra-resposta pra aquilo, cara. Mas é aquilo. Sem eu fazer com vocês, não tem como. Não tem como eu fazer sozinho. Eu sei que o meu canal tem total potencial pra conseguir muito mais likes e muito mais views do que aquele vídeo conseguiu. Mas, pra isso, eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu não vou mandar, mas, infelizmente, eu não vou mandar vídeos... Vídeos, não. Perguntas praquilo enquanto esse vídeo do Eu Quero Subway em HD chegar a mil likes. Enquanto ele não chegar a mil likes, não adianta mandar mensagens pra mim. Bob, pede praquilo não sei o que. Bob, pede praquilo consertar não sei o que lá. Cara, eu não vou mandar. Porque eu achei muita falta de respeito tanto com o meu canal, tanto comigo, tanto com a comunidade do Subway Surfers que não é pequena. Então, vocês querem Subway Surfers em HD? A gente quer Subway Surfers em HD. Eu tô fazendo a minha parte? Tô. Eu tô fazendo o vídeo? Tô fazendo as perguntas? Eu tô gastando um tempo, o meu tempo, pra fazer esse questionário, esse questionamento com eles, observando, verificando. Eu podia estar gravando outra coisa, mas não, eu tô gravando petições para o Subway. Porque eu quero que todos tenham o Subway em HD. Tanto quem tem Android, quem tem iOS, quem tem Windows Phone. Eu quero conseguir pra todos, cara. Porque o Subway fica muito massa. E é o game principal do meu canal. Então, esse é o recado que eu queria dar pra vocês aí, pra ajudarem aí a comunidade do Subway Surfers. Compartilha o vídeo. Ele vai deixar aqui, vou deixar ele em primeiro lugar aqui nas descrições pra vocês. E vamos fazer barulho aí. Até a próxima aí. Até mais.